Hoje nós vamos ler Romanos 8 e 2, diz assim o texto sagrado Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte Eu quero reaçar neste versículo as três palavras Espírito de vida Claro que está se referindo ao Espírito Santo Por que o Espírito Santo é chamado na Bíblia, especificamente neste versículo, de Espírito de vida? Primeiro, porque ele gera vida Ele gera vida física Ele gera vida espiritual Ele gera vida abundante Segundo, porque ele comunica vida Ele comunica vida ao corpo Ele comunica vida à alma E ele comunica vida ao espírito Terceiro, ele gera Vida permanente Ele gera vida que é repartida com o corpo de cada pessoa Chamamos de vida física Ele gera e reparte vida que é concedida à alma E chamamos de vida espiritual Mas ele também gera um tipo de vida Que resulta da fé que a pessoa Deposita em Jesus Cristo E se chama vida eterna Que é a plenitude do conhecimento de Deus E a possibilidade de viver com ele para sempre Por que o Espírito Santo é espírito de vida? Porque ele administra a vida Ele administra a vida no universo Ele administra a vida no planeta Terra E ele administra a vida na igreja de Cristo Não perca a oportunidade De possuir De desfrutar De vivenciar uma vida abundante Através do Espírito Santo Que é o Espírito de vida Até o próximo Mergulho em nome de Jesus E o Espírito Santo Que é 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 o Espírito Santo